Neto, vamos lá pro vídeo repórter agora, porque olha só, moradores e motoristas também estão reclamando de buraco bem junto a valeta, sabe? Ali na travessa Olegário Mariano. Vamos ver, vai lá. Estamos aqui na travessa Olegário Mariano e a pedido de moradores viemos conferir um buraco que há na via. É um buraco muito profundo, bem no cruzamento com a Marechal Deodoro e que vem causando muitos problemas aqui para os motoristas da região. Aqui é uma travessa que dá acesso à Vila Monteiro. Como a gente pode ver, o asfalto já cedeu um pouco antes aqui dessa passagem de água, né, que é pra correr a água, mas bem localizado ali naquele concreto há um buraco bem grande. Então vamos entrar em contato aí com a prefeitura pra que ela possa resolver aqui o problema da travessa Olegário Mariano. Eu sou o Thiago De Luca para o Vídeo Repórter. Foi, hein? Foi, vocês ouviram? Chama, bateu, graças a Deus, creio eu. Põe de novo. Eu acho que bateu o protetor de kart. Bateu o protetor... Ó, escutem. Ó, dá um grau aí. Dói, hein? Vai dar um prejuízo, rapaz. A Ana... A Ana, alguém fez isso com o carro da TV, não vou falar quem é o Thiago. A Ana... Não foi o Thiago, né? Não foi, chama Neto. Eu passei nesse buraco e dei uma porrada. E foi, dei mesmo, dei mesmo, né, Thiago? O Thiago falou, nós... Eu bati nesse buraco, não dá pra enxergar. E eu vou te falar, a Ana, no carro dela, deu uma porrada dessa. Sabe quando sabe lata de sardinha? Ela fica toda torta? O protetor do kart da Ana tava igual a lata de sardinha aberta. Tava que é uma beleza, né, Ana? Por conta de buraco assim. Olegário Mariano! Esse buraco que me desanima, o Ano. Meu Deus, parece buraco de tatu, né? Tem que arrumar, hein? Urgente, né, Maria? Tem sim, Neto. Nós mandamos, estamos aguardando, tá? Retorno aí. Mas precisa consertar com urgência. Urgência e emergência.